Boa tarde pessoal do Facebook, boa tarde pessoal do Instagram, agora voltamos então ao vivo com a Rose já posicionada para começarmos a aula Então lembrando, toda quinta-feira às 15 horas, quem gosta de acompanhar as coisas da Cris Mazer pode entrar aqui com a gente A gente está toda semana aqui sempre com uma novidade, com uma professora, sempre trazendo coisas maravilhosas E hoje, como não pode ser, as coisas da Rose são realmente impecáveis, eu fico apaixonada pelas coisas e falo que é de outro mundo as coisas que a Rose faz Graças a Deus a gente está sempre junto aqui vendo, Rose você está de parabéns pelo seu trabalho, eu adoro Vou virar para cá, vou mostrar para vocês as coisas que ela trouxe para fazer o nosso cenário Que sempre também umas coisas muito lindas, olha, essa família de urso, é ou não é uma coisa linda? Olha a jardineira desse aqui, com a bolsinha carteiro, é assim uma coisa que quem nunca viu pessoalmente Deveria ver onde a Rose vai estar, às vezes em feira, que quem sabe ano que vem a gente volta Para vocês conhecerem, porque é muito linda Então hoje a gente vai dar continuidade a boneca Emily, que essa com o cor de rosa a gente deu já faz acho que um mês e pouco Não, Rose, eu não me recordo a data Mas está no YouTube essa aula e hoje ela vai estar ensinando como a Emily foi feita uma boneca para trocar de roupa Então hoje vai estar essa Emily com o casaco verde, a boina e a bolsa Olha que charme, essa boina, eu falei para a Rose que ela ficou demais Que agora para o inverno, quem gosta de costurar e tem um neto, tem um filho pequeno Uma filha, olha, dá para aumentar o tamanho e fazer para a criança, para a neto, fazer para a filha Ficou muito linda E é uma pecinha super fácil E ela disse que é fácil, vamos ver aqui E aqui ela trouxe essa coisa maravilhosa aqui, que é a boneca que ela desenvolveu para o dia das mães Que é a boneca com a filhinha no colo Essa é a Luciana com a Elisa Ah, tá É a Nora Ah, olha lá, é a Nora e a Neta É a Netinha e a Elisa Então é a Luciana com a Elisa no colo E vai ser dado na live no Facebook da Rose na semana que vem É na quarta e quinta-feira Como é uma peça grande, vão ocupar dois dias E nós temos o projeto hoje no PDF ou o projeto completo Então quem quiser, entre em contato com a gente pelo WhatsApp Quem quiser o PDF e quem quiser o projeto completo, ele está disponível no site já crismazer.com.br Então Rose, agora com você Já entrou várias amigas e vocês podem estar compartilhando Convidando as amigas para estar aumentando a nossa live É isso aí gente, vai compartilhando, tá Então, essa boneca, o casaco ele faz uma vista bonita, né Ele é a boina, então você pensa Nossa, é muito difícil, né Parece alta costura, não vou conseguir costurar Gente, mas é tranquilo de fazer, tá Não tem dificuldade Ele é parecido com aquele pink que a gente fez Mas a modelagem é um pouco diferente, tá Ele é mais curto, ele não é tão evazezinho, tá É uma inspiração, né Do figurinho da Emily, né Não seria igualzinho, uma inspiração, tá E nessa daqui, naquela de pink eu fiz a bota pink Mas aí uma dica Fazer a boneca com a bota preta sempre Porque a preta ela combina com tudo Você pode colocar o casaco pink, né Se for, por exemplo, uma criança para trocar de roupa A bota não vai interferir no figurino dela Rose, perguntaram aqui qual é o seu Facebook Para na semana que vem assistirem Ah, é Rose Perucci É Rose Perucci no Facebook E tem a página Ateliê Rose Perucci Que eu acho que eu vou fazer na página Porque eu não uso muito a página Aí a gente quer fazer um sorteio E fica difícil, porque no meu Facebook fica difícil Então vai ser na página Ateliê Rose Perucci Ou você entra no meu Facebook Rose Perucci Que eu também vou divulgar lá E o Instagram da Rose é invertido É Perucci Rose Então a pessoa que perguntou está aqui pelo Instagram Segue a Rose no Instagram Que ela vai estar divulgando essa live Tanto no Instagram como no Facebook E olha, vai ser uma coisa A boneca está maravilhosa Imperdível Então vamos Vamos lá Essa aqui Aqui, ó Cortei Duas partes Quatro partes da frente Que está aqui, ó Está vendo? Esses moldes Você vai deixar margem de costura em tudo, tá? Na roupinha O molde vem do tamanho que está cortado ou ele é do tamanho da margem? O que a pessoa recebe, quem comprar no PDF? Ele tem margem Ah, no PDF? É, para quem a gente vai enviar esse PDF Ele vai vir, a pessoa vai cortar no tamanho exato O molde é esse aqui, está vendo? Esse aqui está arriscado Então ele tem margem, está vendo? Está escrito no molde Certo Quando está escrito costura e não risco Quando está escrito costura e não risco Você vai deixar margem Então você corta um pouco maior Isso Tá Então está aqui, ó Está vendo? Tem margem Aí eu risco Ok, né? Recortei E esse molde na frente Ele tem essas abinhas para simular um bolso Não é um bolso Vai fazer uma simulação, tá? Então, antes de costurar tudo Fica mais fácil Você já pregar essas abinhas Para depois não ficar Porque ele é forrado Fica mais difícil depois Então, o que eu fiz aqui para marcar? Está vendo? Tem o molde Tem o risquinho no molde, tá? A marcação para você colocar essa abinha Eu risquei e abri aqui Está vendo? Ó Daí, respeitando a margem aqui Você vai e risca Tá? Aí fica a marcação certinha Tá? Aí, para ficar igual do outro lado Você vem e marca com a agulhinha aqui Está vendo? Ele vai estar no mesmo lugar, ó Tá? Vai dar a marcação Tá? E marca do outro lado Olá, André Mandando boa tarde A Cala Boneca Zola Oi, meninas Boa tarde Sejam bem-vindas A Cláudia e Orelha Boa tarde Boa tarde a todo mundo Que está com a gente já Então, está aqui, ó Isso aqui São as abinhas, tá? Tem o molde Coloca o molde e risca Aí eu costurei toda a volta E deixei aberto em cima E deixei aberto em cima Tá vendo? Ó Aí a gente desvira Ó, estão pedindo para fazer live no YouTube também Eu nunca fiz no YouTube Preciso ver como funciona Sempre vai para o YouTube Depois a gravação Mas eu posso tentar fazer uma live no YouTube Qualquer dia desses E eu já mostro O WhatsApp novamente Aí eu desvirei aqui Tá vendo? Aí quando eu desviro Eu passei um zigue-zague aqui Tá? Para não ficar desfiando Tem a marquinha lá, ó Você vai fazer uma dobrinha De mais ou menos um centímetro Vinca bem com o ferro Aí nessa marquinha aqui Tá vendo? Ó, essa marquinha Vai coincidir com essa dobrinha aqui, ó Pra ficar mais fácil de costurar Bem centralizado Tá, ó Aqui eu fiz Vinquei aqui, tá? Certo ponto zero Ó lá, a Branca Letícia está mandando um beijo Beijo, Branca Tá vendo? Me pegou aqui Até o final Já dá pra prender os quatro, né? Só mostrar aqui o WhatsApp Que pediram Que estão querendo comprar o projeto Aqui está o número do WhatsApp Que vocês podem estar pedindo Pra comprar o projeto No PDF Ou o projeto completo Que vem o tecido Aqui a Rosa está só Pregando uma costura reta, né, Rosa? A abinha A de hoje Nós estamos É que a boneca Não são duas Elas são dois casacos A aula tem das duas Porque nós já fizemos a Emily Com o casaco cor de rosa E hoje Como é uma boneca Que você pode trocar a roupa Nós estamos fazendo O casaco verde E a boina É do seriado Emily em Paris E ela troca várias roupas Ela é uma modista Tá vendo? Vem aqui Você vai fazer isso Os quatro abinhos, tá? Aí já ficou Vem Esse aqui Não vou pregar agora São iguais São iguais Qual o valor do projeto? O projeto em PDF É R$35 E o projeto completo Com o tecido É R$114,80 Aí o que eu vou fazer agora? Tudo pregado Os bolsos As abinhas Eu tenho Quatro partes da frente Tá vendo? Ó Um, dois, três, quatro Frente e fogo E duas partes de trás Frente e fogo E o que a gente faz? A gente tem que juntar Pelos ombros aqui Tá vendo? Ó Pelo ombro Esse aqui Eu tenho que achar Aqui Tá vendo? Eu vou juntar aqui Tá? Isso Eu vou fazer isso Pra parte Pras duas partes Pra frente e pro fogo Tá? Ó Aí eu vou passar Uma costura aqui Tá? E eu vou juntar A parte das costas Contra a frente Isso pra frente E pro fogo Tá vendo? Tá? Eu tenho aqui Que já tá Costurado Olha Olha Não vem o molde Dos dois casacos São dois projetos Separados Nós temos a venda Os dois Pode escolher Você pode comprar O do casaco verde Ou o do casaco vermelho São dois projetos Tem o PDF dos dois Ou o projeto completo Dos dois São Aqui eu já juntei Eu vou tirar Essa golinha daqui Que eu fiz Só pra medir Se ia dar certo Aí tem uma golinha Pronto Tá vendo? Eu risquei a golinha Costurei E ficou aberto embaixo Tá vendo? Aí eu venho aqui Recorta O projeto Só em PDF É R$35 E o projeto Com o tecido É R$114,80 Muito lindo o casaco Realmente o casaco É maravilhoso Quem for costureira Daí pode fazer Uma peça grande E fazer pra usar Vai ficar muito elegante No inverno Vai aumentando Na máquina de xerox Até chegar No tamanho da sua cabeça A Rose no Instagram É o inverso É Peruce Rose Isso E o Peruce São dois C's Aí eu desvirei Tá vendo? Costurei Desvirei Eu vou tirar E o tecido Que ela tá usando É da Crismazer É da coleção Estonado O casaco é feito Com Estonado Verde Maçã E o vestido O vestido Ela usou o xadrez Que é o mesmo Da boneca Que é da coleção Margaridas O vestido E o E a boina Quem faz boneca A gente vale a pena Ter esse xadrez Ele é um É um coringa Ele Ele dá pra fazer Menino e menina Né Rose? Dá pra você fazer Camisa Olha o babado Da saia O vestido Ficou lindo A boina Então o chapéuzinho Fica lindo Olha lá A Glica falou Que você é modista Rose Ó Tá vendo Frente e costas Tá Duas vezes Faz o mesmo processo De prender Nas duas partes É Aqui ó Já fiz a marcação Do meio Tá vendo Ó O meio das costas A Dayana Entrou de Bogotá Da Colômbia Boas tardes Dayana Bem-vinda Dayana Olha Tá O meio aqui Tá E o meio da gola Tá vendo Ó Certinho Tem que marcar o meinho Tem uma agulha menor Deixa eu ver Tem uma aqui Não é essa? Não é Acho que eu for Ó A conta Rose Tá procurando Uma agulha Aqui então É a peça de hoje É o casaco A boina E esta bolsa Que a gente Tá ensinando E a aula Do corpo Dessa boneca Vocês já encontram Ela no Youtube Que é A Emily Que já está No Youtube O corpo E a aula Fica gravada No Youtube Da Cris Mazer E também No IGVT Aqui do Instagram E essa aqui A Rose Vai ensinar Semana que vem Que é A mãezinha Maravilhosa E aqui O WhatsApp Pra quem quiser Comprar O projeto E ou Quem quiser Com o tecido Ele está No site Cris Mazer .com Também .br Agora eu vou pregar Eu já juntei Frente e costas Pra frente E pro forro Agora eu vou pregar A golinha Em uma das partes Tá E na parte Que já está presa Os bolsos Né Rose Porque Acho que tanto faz Olha Tanto faz Eu vou pregar Meio Tá vendo O risquinho Meio Com meio Eu alinhava Tudo Porque é muito Pequenininho Essa gola Só o projeto Pra PDF Não tem no site Porque como é enviado Pelo WhatsApp Então pra pessoa Comprar Tem que ser Pelo WhatsApp Eu vou colocar No meu A noite Tá no meu Tá O projeto Se quiser comprar No meu site É que é o meu genro Que coloca Ele trabalha Então ele só chega O avental Da mãezinha Também É o estonado Da Cris Mazer A Rose Adora os estonados Né Rose Não Não dá pra viver sem Gente E ele dá um acabamento Ele parece Um meio Aveludado Né Dá uma Ficou meio Um vinta Sim Tá vendo como muda Aqui Tá um verde baçã Que é bem Bem alegre E esse é um tom Mais suave Então Estonado Combina Você consegue Comprar o que quiser Pelo WhatsApp Porque você fala O que você quer comprar As meninas Que vão te responder Vão passar preço Elas vão te atender Tudo pelo WhatsApp Sim, Jana Preguei a golinha Primeiro Se tiver A habilidade Que quiser pregar Tudo junto Mas é mais difícil Aí aqui Gente, ó Isso aqui A gente prega na mão Pra saber Ó, tá vendo Aqui e aqui Se tá certinho Tá vendo Porque senão Depois fica um bico Na gola maior Que o outro Tá vendo Ó Ele bateu aqui Ó Tá Pra não ficar Um maior Que o outro Tá Agora a gente Alinhava de novo A Rose gosta de alinhavar Pra ficar bem certinho Né, Rose? Porque é muito pequenininho São peças pequenas E curvas, né? Eu prefiro alinhar Um fácil Que desmanchar Porque desmanchar Peça pequena Também é ruim, né? Ó Também aqui Tá vendo a marcação Agora eu vou Ó, tá vendo? Eu vou juntar A parte da frente E com o forro Agora, tá? Ó Então Direito com direito Tá vendo? Aí direito com direito E a gola fica no meio Tá? Aí a gola fica no meio Eu venho nessa marcação aqui Ó, lá O kit só pra montagem É o PDF Que a gente vende Pra enviar pelo WhatsApp Ou pelo e-mail É, só ele não é costurado Pra você fazer Aqui também, ó Tá vendo? Essa parte aqui, ó Tem que bater com essa aqui Tá? Ou não sei se você perguntou De montagem Só pra montagem Se seria aquele Quase pronto Costurado Esse nós não temos Você tem ou o tecido Que você vai cortar os moldes Vai fazer todo o processo Em casa Ah, então À noite eu vou colocar Três costurados Se você tiver interesse Desse casaco? É, porque são três Eu fiz Ah, ó Quem quiser comprar O casaco costurado O casaco costurado Mas daí eu vendo O kit todo Eu vou colocar o preço Ela vai pôr Daí é no site Da Rose Seu site é Roseperuzi.com.br Isso Daí é lá com a Rose Ou manda Uma mensagem Vão ter três kits Costurados Com a Rose Mas aí vai todo o vestido Completo Como ela monta aqui Os passo a passo Pra fazer a aula Então ela acaba tendo Três peças Já prontas Olha, eu alinhavei Do meio Pra lá Né Escapou aqui E agora do meio Pra ponta Olha, o valor Então Eu vou te passar O valor do PDF É R$35 O valor do kit Que vai os tecidos Sem costurar É R$114,80 E o kit costurado A Rose Ainda não tem o valor Então Vocês vão ter que entrar No site Roseperuzi Pra ver depois Eu fiz uma Na live da Ursa Daquela ali do meio E aí eu te falei Que eu ia colocar Os kits Mas nem deu tempo Se as pessoas pediram Pelo WhatsApp Não consegui nem colocar Sim, o PDF Pode ser por e-mail Também Quando vocês solicitarem Pelo WhatsApp Vocês podem Tá pedindo Pra Pra pessoa Passando seu e-mail E a pessoa vai te enviar Por e-mail Olha lá A Grace Falou que Adora nossas aulas Que são preciosas Quem não gosta De artesanato É A cor do estonado Do avental Da mãezinha É o amarelo Amarelo Bebê Estonado Amarelo Bebê Amarelo E eu gosto Da sua calma Rose Pra explicar A aula Foi atrapalhada Gente Ó Então aqui a Rose Tá Primeiro prego a gola Antes da manga Tá Porque se não Fica muito tecido Com a manga pendurada Aí acaba atrapalhando E aqui é só um alinhavo Depois vai passar tudo na máquina Isto Agora a Rose vai na máquina A gente tá usando aqui a Bernete B38 Ele é bem pequeno aqui Por isso que tem que dar um alinhavo Pra ficar tudo certinho Muito pano Pra pouco decote Se a minha mãe tá aqui Ela já costura tudo sem alinhavo A sua mãe é craque na costura Né, Rosa? Dona Dirce Não sei se tá assistindo Um beijo, Dona Dirce Estamos com saudades Aqui na Crismaz É Ela tá doida pra sair Logo a senhora Vem passear aqui de novo Com a Rose Dá uns picozinhos Né, Rosa? Dá bastante Cuidado pra não cortar A costura Ele prendeu aqui Vou ter que arrumar É bem pequenininho mesmo Bem chatinho Como é que você percebeu Que prendeu? Ele deu um É, ele dobrou Ah, ele dobrou Então a Rose Desmanchou um pouquinho Onde viu que teve uma preguinha E tá fazendo Vai passar uma nova costura no local Ele é bem chata Bem pequena Mas a maior dificuldade dele é só essa roda O resto é tranquilo Estão adorando a cor desse casaco É linda, né? Ele é um verde forte Mas ao mesmo tempo ele fica suave Então o personagem tem um casaco verde Mas acho que é uma lã, né? Mas ele é bem da cor desse Desse estonado Mas quando eu vi Falei, é esse Tem que fazer esse casaco Tem que picotar mais ainda, tá? Ó Bem certinho Agora antes de colocar Ó O picotar é pra sentar a curva da gola, né? Isso Agora antes de colocar a manga Já vou fechar aqui, tá? A abertura da frente Aqui, então, lembrando A Rose tá prendendo O forro na parte do direito, né? Então vai fazer toda a volta Pra ficar com aquele acabamento impecável Das roupas de boneca da Rose O Rose, se quiser acelerar mais Eu acho que ele tá no... No devagar Aqui, ó Vou fechar esse lado Sempre pra fechar Direito com direito Então tá fechando As duas partes Da frente do casaco Então é direito com direito E a gola no meio, tá? E alinhava bem a golinha A Rose até anota A lápis, ó Tô mostrando aqui Escrito frente Pra não confundir as peças, né, Rose? É pra ficar mais fácil, né, na aula Ó, deixa eu só mostrar o WhatsApp de novo Que tão me pedindo Pra pessoal que tá querendo Mandar mensagem Pra vir pra comprar o projeto Então aqui é o WhatsApp As meninas vão passar todos os detalhes pra vocês A gente tá sem o ferro aqui, tá? Então por isso que eu trouxe outra mais Adiantada É sempre que acabou de passar a costura Dá uma assentada, né, Rose? Aí tem que assentar Aqui, tá vendo? Você vem aqui, ó Abre essa costura aqui no ferro Tá? Que daí ela senta melhor, ó Abre Depois passa aqui por fora, tá? Como a gente tá sem o ferro Não vai dar pra sentar Esse aqui Então a gente vai passar pro outro ali Olha lá, a Ana Paula disse que você A Rose me mata de tanto amor Por tudo que você faz Obrigada, Ana Paula Olha lá, a Irene também Que lindo O casaco e a cor Ele passa direitinho Tá vendo? Olha lá, a Branca perguntou Se eu gosto de fazer boneca Costura criativa E o boneca eu nunca fiz Eu faço alguma coisa De costura criativa E de patchwork A gente vai fazer uma live E colocar a Cris pra fazer uma bonita É, então Hoje o projeto que nós estamos fazendo É o casaco, boina E uma bolsa Da boneca Annie Annie não, desculpa Emily É que tem a Annie também É a Emily em Paris Então a aula do corpo da Emily E do vestido Já tem no canal do Youtube Da Cris Mazer E hoje Como a Emily é uma boneca Que pode trocar de roupa Hoje é pra ela trocar de roupa Então é um novo casaco Aí passadinho Ele assenta direitinho, tá? Só um cuidadozinho Cuidadozinho com a golinha, tá? Vai perguntar se serve Pra boneca russa Depende do tamanho da sua boneca, né? É, porque essa boneca Ela tem um ombro menorzinho, né? A boneca russa É um pouco mais larga Mas você aumenta Mas é capaz de ter que ver Então você pode aumentar No xerox Você aumenta 5, 10% E vai testando, né? Ó, aqui Seria a hora de pregar a manga Tá vendo? A manga a gente prega Num lado só Tá? Ó, como é que vai fazer a manga? Eu fiz um enfeitezinho nela Aqui, ó Duas vezes a manga Esse aqui é um cunho Que eu fiz separado, tá? Então a manga tá aqui Tá? Na margem Eu venho aqui Coloco Essa parte aqui, ó Aqui é o avesso, tá? Eu vou costurar direito Com o avesso, tá vendo? Não é direito com direito Direito com o avesso Ô, Rose Falaram pra você fazer Sua live no Instagram também Então eu preciso saber Como é que faz Pra não cair, né? O problema do Instagram Pra Rose É que o Instagram Só deixa uma hora E as lives dela Demoram mais, né, Rose? É Ainda não sei Como é que faz Com esse carro Mas tem Sabe que eu também não sei Tem dia que o meu fica E tem dia que o meu cai Então é isso que dá medo De cair Sim, o projeto da roupa Vem junto com o projeto Emily Daí tem o projeto Emily Com esse casaco verde E tem o projeto anterior Da Emily Com o casaco rosa São duas coisas diferentes A aula Então as duas No YouTube Vai o corpinho Tudo, tá? Vai completo, ó Tem o corpo O vestido, tá? O vestido é igual Das duas O casaco Tá? Respeitação Ó, tá vendo? Eu preguei Direito com a vez Nossa Peraí, dá um minutinho, Rose Que eu não sei Por que que caiu A live Do Facebook Pessoal do Facebook Estamos voltando Voltou Ó, o pessoal do Facebook Que tava Caiu Mas já voltamos Então o que que eu fiz aqui? Costurei Direito com o avesso Tá? Aqui, ó Abri a costura E virei aqui Aí pra ficar Igual esse aqui Ó, tá vendo? Aí eu passei Lá bem com o ferro Você pode deixar Só assim Se quiser Tá? Mas pra dar um charminho Né? Eu fiz Uma dobrinha aqui De quase um centímetro Ó E virei aqui E daí foi feito Eu vinquei Passei com o ferro Aí ficou essa marca aqui Você passa uma costura Nessa marquinha Eu vou mostrar Depois que ela Fizer a costura Como ficou Na peça Pronta Que daí você fez Mais uma costurinha A mão, né, Rosi? Um pespontozinho Um pespontozinho Olha Esse detalhe, ó É esse detalhe aqui, ó Que ela fez agora O punho do casaco Ficou todo um charme Daí, tá vendo? Ela fez o pesponto Também no bolso E no punho Tá, ó Ele ficou diferente Você pode Deixar assim Fazer um pesponto Só e deixar No lugar Que tá costura Aqui, ó Fazer só um pesponto Também Mas fica mais engraçadinho Mais delicado Aí aqui Eu fiz um pesponto Nessa pontinha aqui Aí o que eu faço? Aqui, ó Eu já fechei Aqui eu coloquei a gola E a gente vem aqui Como aqui já tá pregado Eu vou mostrar nesse aqui Você vai pregar a manga Só na parte de cima Tá? Marca aqui Tá? Também acha o meio, né? Acha o meio Alinhava Ó, só na parte de cima Tá? Alinhava ele Tá? E depois Passa na máquina Tá? Sempre alinhavando Pra não ter problema Pega a manga Ó, ela vai ficar assim Eu preguei só Na parte de cima Tá vendo? Que é a parte que seria Da frente, né? Da frente Essa aqui é o forro No forro não precisa, tá? Então tá quase pronto o casaco Ó Tá vendo? A manguinha pronta A manguinha pregada aqui, ó Tá? Aqui já com o acabamento Agora o que a gente tem que fazer? Fechar a lateral dele Tá? A lateral da frente E a lateral do forro Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso aqui, né? Que vai ficar um acabamento horroroso, né? Tudo isso aqui aparecendo Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar Essa parte aqui Com essa parte aqui Tá? O que eu vou fazer? Ó, essa parte Vamos prestar atenção Que é a parte O pulo do gato Vamos dizer assim Então eu tenho que juntar Essa lateral Com essa lateral aqui, ó A parte da frente Tá? Então o que eu vou fazer? Vou juntar, ó Tá vendo? A ponta da frente Com a ponta de trás Dobre aqui Ó, tá? Aí você vai e passa uma costura E daí já vai fechar a manga Já vai fechar a manga E a lateral Ó, no face ele caiu Mas já voltou o sinal, tá? Quem quiser voltar pro face Ele caiu e voltou rapidinho Então ela vai repetir o processo Essa ponta da frente Aqui, lateral A ponta de trás, ó Dobra Você dobrando a manguinha Ele já te leva pra onde tem que ir Tá vendo, ó? É mais fácil você pensar pela manga Eu vou fechar a manga Tá? Quando eu fecho a manga Eu já fecho toda a lateral da frente, ó Tá? Tá? Faço uma costura Já tá acabando, gente Ó, aqui tá fechando já junto com a manga É o processo, né, Rose? Fechei um lado Agora ela faz o mesmo processo do outro lado Aqui, gente, é muito fácil Quando a gente vai fazer isso aqui Às vezes coloca a manga na frente E a outra manga no forro Então tem que prestar atenção É, tem que prestar atenção Que é só pegando a manga Com a parte da frente do casaco Quando você fecha a manga Você já acha a frente, tá? Ó, tá vendo? Ó Peguei a manga Já acho a frente toda Não tem erro E também dá pra aumentar Fazer um casaco Pra vocês passearem, tá? Uma boina A boina, eu tenho certeza O casaco já é um pouco mais difícil Ah, já teve jeito Que como não vai correr Toda vez não teve Ó, se alguém fizer em tamanho adulto Marca a gente A Rose E a Cris Maze Pra gente tá vendo também Ó, a Branca Diz que esse acabamento de manga Ela nunca tinha visto E o tecido Que ela tá usando É o estonado Verde maçã Da Cris Maze O tecido do casaco Nunca tinha visto Aprendeu, né, Branca E as peças da Rose Vocês vão ver depois O acabamento é impecável No avesso fica perfeito Ó, a gente tá com um pouquinho A frente tá fechada Tá vendo? Agora eu vou fechar o forro Não tem erro Porque foi o que sobrou Tá vendo, ó Sobrou É as costas Com a frente E daí é onde não tem a manga É o que sobrou Não tem erro Não tem como estudar na frente mais Olha aqui Deixa eu ver aqui Ela Quero comprar o projeto Como faço? Já tenho a Emily Quero a roupa nova também Se você quer só O projeto Sem o tecido Você pode pedir O PDF Pelo WhatsApp Agora se você quer Uma roupa Daí é pelo site Da Cris Maze Já já eu posto de novo Pra vocês O número Olha lá Pra Rose Tudo é fácil Parece que ela faz De olhos fechados Com muita calma Mas é, gente Faz E é pra você fazer devagar Que tem uma lerdinha A Regina Tá pedindo pra mostrar Bem devagar Mas não é difícil não Ó, tá vendo? Agora eu costurei Tá? A parte de trás Agora o que que falta? Fechar aqui embaixo Deixa eu mostrar A peça pronta Ó, deixa eu desvirar Aqui, ó Então é essa peça Aqui, deixa eu só mostrar aqui Que elas estão querendo Pra ver pra comprar Esse é o WhatsApp Pra todas as dúvidas Com relação a compra De projeto E a Rose vai desvirar agora Mas ainda falta barra Vou virar de volta Só pra vocês Verem como que ficou Tá? Ó Tudo com ferro Tudo com ferro Fica melhor, tá? Ó, fica bonitinho Tá? E agora A gente tem que fechar Ó Aqui, ó Tá? Bem assentadinha a gola E nem passando no ferro, né? Ó Tá? Agora a gente tem que fechar Isso aqui Então eu vou desvirar Pra gente fechar embaixo Ó lá Estão me perguntando Se pode comprar pelo Paypal Do Chile Você pode me mandar Uma mensagem, Patrícia Que eu vou passar pra você Como vai ser feito O pagamento daí Pelo Paypal Pra ser do Chile Ó Desvirou novamente Ó A abertura da frente Tá aqui fechada Tá vendo? Essa abertura aqui Tá aqui Ó Essa abertura tá aqui Tá? A frente A abertura da frente E a abertura da frente Aqui as costas E aonde vai ficar aberto Pra desvirar isso, Rose? A gente vai desvirar pela cava Não precisa Tá, então pode fechar A parte inteirinha da barra Tá todo mundo amando o casaco, Rose Gente, é lindo, né? Gente, e assim Quando a gente vai fazer as coisas O tecido é tudo A combinação Às vezes você faz um outro tecido Não fica tão Você fala Não ficou legal, né? Não ficou tão bonito Mas pra boneca E a costura da manga no forro A manga não é presa no forro A manga é presa só na parte da frente Que a manga vai ser a parte aberta Pra desvirar a peça Mas depois a gente vai Fazer uma costurinha nela Pra prender Depois é pronto Tá? O barulhinho dessa máquina é Delicioso, né? Sim Olha, o pessoal que tá querendo pagar no Paypal Vocês mandam uma mensagem Que depois eu vou passar pra vocês Por aqui, tá vendo? Eu desvio, ó Pela cava Não precisa deixar a abertura embaixo Gente, é basicamente Direito com direito Você fecha os ombros Costura os ombros direito com direito Com a parte da frente com as costas Depois frente e costas Direito com direito E a gola no meio Alinhavado Não tem problema Não tem tática Vai devagar Que sai O e-mail pra vocês estarem mandando pra gente É Ventas Arroba Crismazer Ponto com Estão me pedindo Que se a gente teria um e-mail É vendas Arroba Crismazer Ponto com Ou Pelo WhatsApp Tá? Agora tem que No projeto Não tem a explicação Da sequência Da costura Daí fica Esse vídeo Fica sempre Vai tá no IGTV Dá pra fazer Olha, a Rosa Diz que dá pra fazer Que vem falando Uma sequência Mas você pode Tá assistindo o vídeo Que vai tá Ó, tá vendo Tem a sequência Ó, do vestido Mas o vestido Pra quem não tem prática Eu acho que precisa assistir Porque tem um fechamento atrás Ó, tá vendo O calmo O acabamento da cava Vai ser explicado Estamos chegando lá Tá vendo Ele ficou Então vamos mostrar agora Interno Que ficou quase Sem acabamento nenhum E só a manga Que não é dupla Não O restante do casaco É todo duplo Se você quiser fazer duplo Depois você faz direito Com direito E desvira Mas não tem necessidade Não tem necessidade Ó, que bonitinho Aí, ó Ele fica solto Aqui, tá vendo Ó Vocês viram que eu passei Um zigue-zague em tudo Antes de fazer, né Pode ser um zigue-zague Overlock Aí, ó Eu pego essas pontas Aqui, ó Eu passo na máquina Só pra segurar as duas partes Pra não ficar solto aqui Tá vendo Então vai prender Vamos dizer A parte do ombro É, aqui, ó O avesso O fogo Mas cuidado Pra não costurar em cima Da onde a gente já passou a costura Passa bem na ponta aqui, tá? É só pra prender Pra ele não ficar solto Não tem necessidade Mas eu acho que fica E se quiser fazer um pontinho à mão Pode ser Eu acho que às vezes até é mais fácil É, isso aqui você viu É ruim até de colocar na máquina É Se fosse eu, iria fazer na mão Pode fazer Um pontinho pequeno Podia até mostrar o outro lado, Rosana Podia até mostrar o outro lado depois na mão Porque é só um pontinho, né Não é a volta toda Não, só pra segurar Tá vendo, ó Ó, e agora ele não fica voltando mais Deixa eu mostrar devagar Aqui abre ele de novo E mostra bem aonde foi o pontinho A costurinha, ó Tá vendo? Só uma costurinha Só pra segurar, ó Bem pequeno Por isso que eu falei É possível fazer um pontinho à mão até E aqui você pode fazer à mão também Deixa eu mostrar aqui o WhatsApp Que estão pedindo Rose, o casaco está o maior sucesso O Instagram vai ficar salvo E também no canal do YouTube Da Cris Mazer Essa aula fica salva também E no Facebook E no Facebook Então vocês podem assistir pelo Facebook Ou pode fazer tipo chulhadinho também Assim, ó Tá? Ó Acho que fica melhor Chulhado Como fazia antigamente, né Que não tinha máquina de utilizar Sim Eu aprendi o nome de ponto chulhado com você, Rosa Ah, é? Eu aprendi com a minha mãe Que ela mandava eu e minha irmã chulhar a roupa pra ela Antigamente não tinha Olha, não tem necessidade Deixar na costura lateral aberta Porque a cava já fica aberta Não tem necessidade Assim você não precisa fazer o pontinho invisível na lateral É, ó Tá vendo? Tá prontinho Fica inteiro perfeito Sem acabamento É só você fazer o pês-ponto Aí, ó Uma dica Se você não consegue fazer o pês-ponto miudinho Deixar sem Porque fazer um ponto grande Acho que desvaloriza um pouco a peça Daí você vai fazer o Tá vendo? O pês-ponto Toda a volta, tá? Na golinha Olha, aqui é o pês-ponto Que pra esse pês-ponto A linha madeira da Crismazer Fica perfeita, hein, Rosa? É que eu não tinha a cor Sim Eu só tô falando Até vou pedir pras meninas pegarem Eu me esqueci de pegar aqui Pega lá Eles pegam um pedacinho Ó, tá vendo aí? Não, pode fazer com esse aí mesmo Vou botando É Mas eu não preguei Né? Tem que fazer casinha Não deu tempo Você pode Só pregar ele Porque o meu só tá pregado por cima Tá? 4 botõezinhos Combine Não precisa ser o invisível Pra fechar a cabinha, tá? Você só prega o botãozinho por cima E aqui, olha Deixa eu mostrar Ele parece que tá fechado Mas olha Ele automaticamente Ele para fechado Então você não tem necessidade Então não tem necessidade, ó Eu achei que tava fechado Tanto que eu não tinha mexido nele antes Porque senão o botão ficaria pra dentro E ia ficar aparecendo aquelas casinhas aqui Aí eu não queria ficar se aparecendo Então, olha O botão Ele não precisa ter a casinha Mas se quiser pode fazer Tá? Aí eu peguei os botões Tá vendo? Olha A linha madeira É estranho não ter na Itália Porque é uma linha alemã Eu tenho essa cor Eu tinha muito clarinha Eu não sei se tem Sirleide Traz um carretelzinho de linha madeira aqui Pra eu mostrar E se tiver verde Parecido com verde maçã Tá vendo? Aí você faz pequenininho Tá vendo? Não vai fazer Um pesponto muito grande Porque fica feio Tá? Então se não consegue Deixa assim Olha Aqui é a linha madeira Eu acho que esse aqui combina Deixa eu tirar esse Eu tenho verde escuro Aí você leva esse de presente O rosto Ah, que legal Vem Você Vem sem a linha então Acho que tá Ah, saiu Olha, ficou lindo E eu não tinha verde maçã Eu usei o que tinha lá Mas Aproximado Então essa é a linha madeira Que nós da Crismaz Nós distribuímos Tanto no varejo Como no atacado Ela vem no carretel De madeira Olha que graça E é uma linha Que fica linda No pesponto Porque é uma linha Fio 12 Tá vendo? Pequenininho, ó Tá vendo? Olha lá A rosa disse que já comprou Várias cores Olha que lindo Ai, ficou lindo mesmo Essa cor Ficou lindo Tá vendo? Um pontão assim Não fica legal Tá vendo? Então é melhor não fazer Tem gente que fala Que tem dificuldade Pra fazer pequeno, né? Mas você vai Pespontar toda a volta Dos bolsinhos Aqui em cima não, tá? Só, tá vendo? Só a parte de baixo Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Na peça pronta Todo lugar que ela fez O pesponto Então foi a manga A volta da barra Do casaco todo Incluindo a gola E as lapelas do bolso Que dá um charme todo especial Eu acho que Às vezes sem esse pesponto A peça não fica a mesma coisa Aqui a gente tá tão acostumado A estar usando o pesponto Nas peças Que ela dá um charme Tá vendo? Olha Agora nós vamos para a boina É rapidinho, gente Vamos para a boina Agora que é outro charme Olha aqui na cabecinha dela Então agora vamos para a boina Você pode fazer tudo do mesmo tecido Porque gasta tão pouquinho Ela, tá vendo? Dez centímetros Você faz a boina Tá? Ó Os gominhos, tá? Tem que deixar margem Tem o molde também No projeto Tá vendo? Eu risquei Deixei a margem Tá? A boina aqui, ó A aba da boina A aba Tá? Fazendo esse aqui Ó Eu risquei Tá? E aqui eu coloquei Direito Com direito do xadrez Na aba E aqui, ó Tem aquela entretela De alfaiate Não é aquela muito dura, tá? É aquela bem molinha Aquela cola de um lado só Pra ela ficar firme Que a aba da boina Pra ficar pendurada, tá? Aí eu risco Costurei Aqui embaixo Tá aberto, tá? Tá? Aí desvira Desvira Passa bem com o ferro Tinha uma aba Costurada aqui Cadê? Tem mais uma aqui Do lado, Rose Minha mãe Tinha deixado a aba Pronta Tem mais uma aqui Não, põe essa aqui Vai colocar pra passar Não caiu aí, Cris? Hum Acabei deixando em casa Faz com o ferro Tem uma pecinha pra aba E quantas pecinhas Pra montar? São seis Seis pra frente E seis pro forro Então vou cortar Doze Pecinhas, né? Pode fazer tudo Do mesmo tecido Sempre acertando o centro Da peça Agora o que eu vou fazer? Tá vendo? Eu só vou costurando Tá? Vou costurar uma parte só Será que é melhor Costurar o forro? Enxerga melhor Ou o xadrez? Não sei Ah, porque atrás Ele não é xadrez Dá pra visualizar Agora vai juntar As peças Da parte direita, né? Isso A gente vai fazer uma só Dois lados E já desvira? Não Vai pregando Depois desvira Ah, vai pregar agora já Então faz duas costuras E agora já vem entrando Com as outras peças, né? Ele é muito rápido Ele é tão bonitinho Que não dá pra acreditar Que é tão rapidinho E até aqui no final Ó, sempre direito com direito No mesmo lado do corte Né, Rosane? Vai fazer a boina Se você quer fazer uma grande Você tira a medida Da sua cabeça E divide por seis Aí acrescenta A costura, né? Então Se fizer um xerox Vai aumentar no xerox Aí você vai ver Até dar o tamanho Da sua cabeça Sim Dividido por seis, né? Aí se quiser Pode encapar um botãozinho Também Por cima Ou mesmo Se for colocar o botão do casaco Que fez um botãozinho marronzinho Então Vai emendando As seis partes Da parte aqui Nós estamos emendando A parte do direito Depois faz o mesmo processo Com o tecido do avesso Que não dá pra entender, né? Faz a mesma coisa no fogo Se não achar entretela De alfaiate Pode ser aquela de papel também Tem uma de papel Que tem cola Uma coisa que dê firmeza Agora a gente vai fechar o último Aqui, ó É o primeiro com o último Da voltinha Aqui, ó Você pode ajeitar ele aqui Vendo Abre aqui E passa reto Agora vou mostrar como ficou Porque juntou as seis partes Da boina Essa é a parte externa E vai repetir o mesmo processo Pra parte interna do avesso Muito fácil, né? Eu acho Aqui ela já tá com as duas partes, né? Ah, ela tá tudo bem Agora a montagem Ó, tá vendo aqui Eu não Você coloca, ó Peguei o meio aqui, tá vendo? Peguei uma no meio aqui, ó Tá? Uma costura, né? Você põe o meio da aba Numa das costuras Tanto faz Qualquer uma Que todas são iguais Aí o que a gente faz? Você prende com o alfinete Aí, Rose? A gente alinhava Ó, você vai alinhavar a aba Tá? Aqui no meio Como tem ainda a bolsinha Dá tempo de costurar a inteira Acho que dá a bolsinha bem fácil Gente, não tem nada de difícil nisso Tá vendo? As costuras são Olha lá A Patrícia também quer comprar pelo Paypal Patrícia Manda uma mensagem No WhatsApp da Cris Mazer Que eu vou passar pra vocês As pessoas que estão fora do Brasil Pra fazer o pagamento pelo Paypal Então alinhava Porque também como a peça é pequenininha Pra ficar bem centralizada Se você não alinhava Ele sai Agora aqui Esses gominhos Não tem Ficar pro lado Pro outro Não tem problema Tá? Ele vai ficar por dentro Não vai aparecer Ó Ficou assim Agora a gente coloca Direito com direito E veste E sempre a parte Que vai ficar Fora por dentro Né, Rose? É Aqui Tá vendo? Você pode deixar Uma abertura aqui Eu prefiro deixar Deixa eu ver Minha mãe Acho que ela esqueceu Tá vendo? Eu prefiro deixar Uma abertura Em um dos gominhos Tá? Aqui, ó Tá? Porque daí ele não aparece aqui Tá vendo? Quando você for fechar os gominhos É que eu fechei a parte de cima Aí você for fechar o forro Tá vendo? Deixa um gominho Com uma abertura Tá vendo? Aqui a gente fechou na máquina Pra não ficar aqui Tá? Sim Porque senão o acabamento Não fica tão bom, né? É, com costura invisível fica Mas é mais tranquilo Fazer assim, né? Aí você tem que encontrar aqui Tá vendo? Comecei Ó O meio Tá? Aí vai costurar Toda a lateral Faz a junção De todas as costuras Dos gominhos Com a parte interna Com a de fora Passa Só aqui na aba Tá vendo? Tem que A costura que você deixou Aqui Tá? Ó A do forro Tem que ficar junto Tá vendo? A gente começa Aí passa uma costura Tá? Ó E desvira aqui Tá? É uma costura bem delicada Porque também é uma volta Pequenininha É bem pequenininha Tem que ser bem devagar Na máquina E alinhava Tá? E você acha bom alinhavar também Esse pedaço? É, se não tem prática Pode alinhavar Pra não sair, né? É Ou prender com os alfinetes Porque se não sair Tá vendo aqui, ó Eles tem que ficar batendo, ó Tá? É bom alinhavar Senão se você vai pra máquina Ele sai tudo fora, ó Aí ele não dá o acabamento legal Tá vendo, ó Esses gomos Eles tem que encontrar, tá? Por isso que quando for costurar Procura fazer As costuras, tá? Mesmo tamanho aqui, ó Porque se você vai costurar Mais fino Mais grosso Quando você vai juntar Ele não bate, tá? E a ideia É por isso que é bom alinhavar, ó Tá? Pra bater os gominhos Certo? Aí é só desvirar E a boininha fica pronta Olha que linda Que charme Muito charme E o projeto da boina Vem junto No projeto da boneca, tá? Não tem venda separada Você compra aí um kit já Vem o vestido Vem o casaco Vem a boina Vem o corpo da boneca Vem todo o projeto Bolsinha bem tranquilinha Agora temos a bolsinha Deixa eu mostrar aqui Que é essa bolsa aqui Que ela vai tá fazendo agora, ó Aqui, gente Não tem segredo, ó É o corpo da bolsa, tá? Frente e forro Ó E o fundo A frente eu coloquei uma manta Aqui eu coloquei a R1 Mas se tiver aquela manta mais Ficou difícil pregar o forro Ah, a Jade É, aquela bem molinha É A Rose aconselhou a usar uma manta Jade É, porque ficou difícil de De costurar o fundo Que é muito pequenininho, tá vendo? Olha Olha Pra comprar, Dani Você Pelo WhatsApp Você consegue comprar o molde Pelo PDF E o completo Que vem o tecido É pelo Pelo Site Crismazer.com.br O projeto Só o PDF É R$35 E o completo R$114,80 Então tá aqui O que eu vou fazer? Vou fechar, ó Pra frente E pro forro Fecha Tá aqui Tá Eu fecho E depois eu tenho que costurar aqui, ó Aí tem que alinhavar, gente Não tem jeito É muito pequeno E só vai costurar numa peça Isso Você vai fazer isso, ó Pra frente E pro forro Tá É bem fácil Tá vendo? Ele fica duro, tá vendo? Nessa manta Ele ficou difícil de costurar, tá vendo? Ó Ah, é nas duas peças Faz duas Dois fundos, né? Parece um cestinho, né? Ó Na base Tá? Ó Essa parte do forro Eu deixei aberto Pra desvirar Você vai Por direito Por direito Ó Abertura aqui Juntar a costura, né? Pra ficar Isso Alinhado Aqui, ó E fecha aqui Dá tempo de fechar, né? Tá atento Aqui a Rosa vai mostrar Até como que ela coloca A peça pequenininha Redonda Então, da boina É a mesma coisa, ó É Vocês seguram Com a mão É um É bem difícil Tá vendo? Essa parte não é tão fácil Porque é muito pequenininha Então a moina eu aconselho vocês alinhavarem Pra bater os gominhos do forro Na parte da frente, tá? E quem gosta de fazer costura à mão Pode ser tudo na mão Pode ser tudo na mão A boina Na mão Num ponto invisível Bem delicado Ela é bem fácil Mas o Se não bater a costura ali do forro Com a frente Dos gominhos Ela vai ficar toda torta, viu? O segredo é As costurinhas ali Tem que segurar bem Quem tá mostrando aqui da mão É bem pequenininho Então a golinha do casaco Também ela é bem pequenininha Ela vai alinhada Ela vai com calma Que sai Quem tá acostumado com boneca Tá acostumado com essas costuras Bem pequenas, né, Rosa? Aí vai desvirar Eu vou mostrar o WhatsApp Que estão me pedindo aqui Olha, quem quer comprar o projeto No PDF Aqui tá o número do WhatsApp 19, 97, 110, 56, 86 Ou o projeto com os tecidos Já está disponível no site Crismazer.com.br E os tecidos Todos que a Rosa tá usando É da coleção Crismazer Ela tá usando pro casaco O estonado verde maçã E pra boina É da coleção E o vestido, né? É o xadrez da coleção Margarida E só o projeto Nós vendemos Que é enviado em PDF Pelo WhatsApp Ou por algum e-mail Que vocês vão passar pra gente Tá vendo aqui, ó? Ficou esse buraquinho Aí fecha com costura invisível Ou pode passar uma costurinha na máquina Aí aqui Quando a gente fecha ele Volta o fundo, tá vendo? Ele mesmo faz um viés Tá vendo? Você não precisa colocar o viés Não Pregar um viés, ó Ele faz um viésinho Daí também Fiz um pês-pontinho à mão É, daí você faz um Pegar os pedaços Um pês-ponto Esses pês-pontos dão toda uma diferença na peça Eu aconselho vocês fazerem Porque Eu, assim, acho bonita a boneca Que é rasgada, assim Dos outros, sabe? Mas eu não consigo fazer Eu tenho que fazer a barra Fazer pês-pontos Olha essa aqui Que vai ser a aula da semana que vem Da Rose No Face Olha a delicadeza Com essa rendinha E o pês-ponto É uma coisa, assim, encantadora Essa aqui é a boneca Que a Rose desenvolveu Para o Dia das Mães Que vai ser a live Na semana que vem No Facebook Da Rose Perucci Quem segue ela Fica atenta Ela vai pôr todos os horários Certinho E é uma boneca Com a filhinha no colo Em homenagem ao Dia das Mães Até a bonequinha Para você fazer para vender Já é A linha madeira Ela está saindo R$19,90 Cada carretel Ela vem por volta de 100 metros De linha É linha que dá para usar bastante E o carretel de madeira Que é um charme Olha Daí ele prende Fica preso Não fica saindo Fica assim, ó E a alça Você prendeu com o botãozinho, né? E aí você vem aqui Coloca a alça E prende com o botãozinho Estão falando É bastante coisa Assim, é muita coisa Esse projeto está incrível A boneca é pequena Mas você vê como É muita E as peças lindas E assim, olha Vou mostrar a peça de novo Então, olha Esse aqui é o projeto de hoje Que está sendo vendido PDF a R$35 E ele completa com os tecidos Que a Rose utilizou R$114,80 E aqui Eu vou mostrar para vocês Os tecidos que foram usados Ela usou Para o corpo O tecido pele Da Cris Maser Pele de boneca Daí tem os estonados O malva O verde maçã Maçã verde Esse aqui é o camurça O xadrez As margaridas E esse é o amarelo bebê Olha lá Já estão me perguntando Como vão ter as novidades De Natal Olha Eu já até vi Porque nós já fizemos O Natal Ainda não está Para venda Mas já chegou A nossa amostra Eu acho que eu nunca vi Um tecido de Natal Tão lindo O tecido de Natal Para quem gosta Da linha Country Ele ficou bem Country Até vamos colocar O nome de Natal Country Ficou muito lindo E daí vai ter Dois tamanhos de estampa Um para o pessoal Da mesa posta Que a gente vai estar Fazendo ele Em sarja E na tricoline Com desenho menorzinho Para as bonequeiras Fazerem as bonecas De Natal Sim O projeto Vem completo Vem a boina E vem a bolsinha Também Sempre os projetos Da Rose Vem tudo O que é ensinado Na aula Olha Ele vai Para quem compra Com os tecidos Ele vai impresso Colorido Está vendo Só põe o botãozinho Aqui do lado Agora Se você quiser Pode fazer Um quilte Aqui Um responso Da mão Quem quiser enfeitar Mais Muito linda A bolsa A boina E o casaco E o casaco Ele está sem passar Gente Ficou muito lindo Rose Parabéns Fez muito sucesso Muita gente Adorando E aqui Ela ficou maravilhosa Nesse verde Com bege Então Rose Obrigada De estar aqui Com a gente Mais uma vez Se vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só chamar Rose Passa então Certinho Qual é seu facebook É Rose Perucci E a página É a TV Rose Perucci E o Instagram Perucci Rose Tem uma lojinha lá É www.roseperucci.com.br Tem alguns projetos lá E aqui então Vou terminar a nossa live Mostrando a peça de hoje E Obrigada a todas Adoro a companhia de vocês E toda quinta-feira Aqui Na quinta-feira que vem Estaremos aqui novamente Sempre às 15 horas Um beijo a todas Obrigado Rose Porque é um presente Estar com você aqui Um beijo a todas E até semana que vem Até gente Obrigado a todos Obrigado a todos E aí Obrigado a todos Obrigado a todos E aí Obrigado a todos Obrigado a todos E aí Obrigado a todos Obrigado a todos